Mas a música se chama Acordiona-me e diz mais ou menos o seguinte Dentro da minha cordiona há um universo sonoro Que pulsa no mesmo sopro contido em cada suspiro De tanto que fui palavra tentando ser sentimento Eu percebi que a cordiona vive do ar que eu respiro Acordiona-me e me condena o teu segredo assim fechada Na palavra musical que tens guardada Pelo fole nas entranhas No vento melodioso da campanha Que te sustenta e te mantém ainda viva Acordiona-me e me explica esse adeus que tens nos braços No gesto de entregar-me em teus abraços Entre nós, longe de mim Eu sei que vou seguir pra sempre assim Buscando este silêncio onde te achei Acordiona-me e me encanta Com teus ventos escondidos Te busco então em todos estes meus sentidos Pelas mãos, pelo meu ser, por tudo que aprendi por te querer Hoje te entendo e te espero sempre aqui Eu sei que vou seguir pra sempre Eu sei que vou seguir pra sempre Eu sei que vou seguir pra sempre Acordiona-me, porque respiras esse ar que me dá vida O mesmo ar que achou notas esquecidas Pela alma no meu verso Tentando agradecer ao universo Com esse pronome musical Com esse pronome musical que eu fiz pra ti Acordiona-me e me explica com você Em me encanta com teus ventos escondidos Me busco então em todos estes meus sentidos Pelas mãos, pelo meu ser, por tudo que aprendi por te querer Hoje te entendo e te espero sempre aqui Ordena-me, palavra emocional que vive em mim Ordena-me Aí! Cantor Luciano Maia, quando é que tu tomou essa decisão de cantar? Essa decisão veio junto com o que eu tinha comentado antes De buscar um novo horizonte, enfim, acho que na realidade uma nova forma de me expressar Era isso que eu queria muito compor e no início não tinha muito quem cantasse as minhas músicas E eu acabei, como era músico de estúdio, produtor, eu acabei colocando as vozes das músicas Acabou ficando, eu fui me acostumando Depois eu fiz uma parceria com o Gaspar Machado, o saudoso, já não está mais entre nós E aí ele foi o primeiro a me dar uma pilha muito grande Canto tem que cantar, é bonita a tua voz E aí, enfim, eu resolvi acreditar e a gente seguiu o trabalho adiante Na realidade, como hoje em dia se usa muito esse termo do cantautor, Cachoeira Então eu sou um cara que canto as minhas composições, composições de parceiros Que a gente tem afinidade Raramente existe a oportunidade de outros amigos que convidam a gente para cantar E eu fico feliz demais, porque gosto muito Gostaria de me dedicar mais, até porque a minha cabeça ainda pensa muito no instrumento E muito pouco na minha voz Mas é uma coisa que me dá muito prazer Tá bueno E o que mais tu nos brinda? Mais uma música Agora eu já cantei bastante, vou tocar mais uma Vai lá Vou tocar uma chamada Fincando o Garrão Que faz parte de um disco meu chamado Cruzando a Pampa Que também teve indicação aos sorianos Foi indicado pela Zero Hora como um dos cinco melhores discos de 2006, 2007 Se eu não me engano, me deixa faceiro demais Fincando o Garrão Tá que ela é ficha Tá que ela é ficha Tchau 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 Quem te influenciou No... Pra tocar esses instrumentos? Primeiramente em casa, né? Meu pai toca acordeon E foi dentro de casa que eu ouvi o primeiro ronco de gaita, assim, né? Depois disso, a gente vai tendo as influências que estão mais perto da gente. Eu me lembro do Albino Manique, o Edson Dutra, o Beto Caetano, os Bertucci, Frutuoso Araújo, então, pessoal da música regional. Tanto que eu acabei gravando um disco este ano, chamado A Gaita do Rio Grande, onde eu recorri o repertório antigo de vários desses músicos e coloquei dentro de um disco, regravei, fiz novas versões para as composições instrumentais e acabei gravando. Então, primeiramente, isso. Mas eu tive acesso também muito cedo à música brasileira, do Sivuca, do Dominguinhos, do Hermeto Pascoal. E, a partir disso, vai tendo uma mistura muito grande. Eu gosto muito de tango, ouvi muito Piazzolla. Tu és formado em música? Não, formado pela Escola da Vida. Pela Escola da Vida. Escola da Vida. Estudei muito. Acho que o estúdio tem dois fatores que acho muito importantes na minha formação. Primeiro, os festivais, Cachoeira, que realmente eu acho uma escola, uma faculdade de música, onde a gente tem a chance de passar por todas as partes do processo criativo de uma composição até o final de ser julgado. Então, que também é bem difícil de aprender isso, porque a gente se esforça muito, faz muito. Acho que aquilo que a gente faz dentro de casa, às vezes é maravilhoso, mas também tem que... Existe o tempo, existem várias influências de muita gente, e muita gente fazendo coisa boa também. Justamente. E depois os estúdios. Eu sempre tive o prazer de conhecer o estúdio muito cedo. Então, eu gravo desde os 13, 14 anos de idade. E essa escola, para mim, realmente é o que me ajudou demais a desenvolver como músico. Beleza. Apresenta esse rapaz aí, claro. Estava nervoso para dizer o nome desse homem. Matheus Alves. Violonista, baixista, produtor também, compositor. Categuinha. Vulgo Categuinha. Então, é um amigo que a gente conheceu lá por São Gabriel. Aliás, o Categuinha era pequeno. Porque o Categuinha até nos... Fiquei 24, 25. É um homem novo. Mas eu conheci, já também desde o Novo, tocando, gravando. É um homem de estúdio. Então, é uma honra estar tocando com ele aqui. É um músico da nova geração, que reside aqui em Porto Alegre. E leva adiante essa nossa bandeira de levar a música do Rio Grande, misturar um pouco com a música do mundo, mas manter a nossa identidade sempre firme. Beleza. Matheus Alves. Graças, meu velho. Luciano, uma grande alegria te receber, tu e o teu parceiro, Matheus Alves, aqui no Galpão Nativo. Obrigado, Cachoeira. Graças aos amigos que gostam do trabalho da gente. Obrigado ao Rodrigo, obrigado a toda a produção aqui, os câmeras, a turma toda. E a ti, sempre pela recepção maravilhosa aqui. E tocar para você sempre é uma honra. Legal. A gente encerra o programa com mais uma música de Luciano Maia. E já marcamos um novo encontro no Galpão Nativo, aqui na TVE, a TV Pública do Rio Grande do Sul. Um baita abraço e até a volta. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto